Lei de Incentivo à Cultura, Fundo Branco em Letras Pretas, este filme foi realizado por moradores da Vila Esperança em Cubatão, São Paulo, no projeto Queiro Comunidade 2020. Uma senhora com a mão sobre um telefone de mesa. Não só recebia as cartas, como também recebia os telefones, que meu telefone é o primeiro daqui. O deles de lá telefonava para eles, eu recebia o telefonema na minha casa. Patrocínio Banco BV Homem de Boneca Minha em Um Beco Em nome de morador antigo CMOC Isso é o que fortalece, né? Alguns becos aqui. Brasil Terminal Portuário A história de moradores antigos, dentro da comunidade, isso que é o bacana, né? E aqui eu estou no Beco Chaves, na comunidade do Morro do Índio, dentro da Vila Esperança, né? Então, já vê que faz uma grande diferença isso. Petrocoque É, sempre tem alguém ali, qualquer procura, coisa que está ali, é? ThyssenCrupp Como se fosse Deus, Deus não dorme, né? Então a Vila Esperança é isso. Não é? Mulher de cabelo preso, ruas do bairro de Vila Esperança Vai por canto, louco e meio, tô chegando Um trem E eu não tô sozinho Ruas Tô junto com meu sócio, vou viver em novos negócios Dentro de qualquer quebrada, nós é braço nervoso também, nós estamos sérios Um menino com uma pipa Parceria São Judas Campos Unimonte Sesc, Roxy Demais A evolução, apoio institucional Unicef, Prefeitura de Santos Unesco, Prefeitura de Cubatão Trabalho sério Trilhos de uma linha ferre À direita, rua de casas e pequenos comércios Pessoas em uma calçada Animação Uma claquete se fecha Na claquete se lê Queiro Realização Secretaria Especial da Cultura Ministério do Turismo Pátria Amada Brasil Governo Federal Ministério do Trabalho e Instituto Queiroz apresentam Assim, quando eu vim pra aqui Aqui não tinha nada, praticamente Título Da linha pra cá Só tinha o mangue Tinha a linha, claro, né Tinha a pista do lado de cima Mas por aqui não tinha nada Vila Esperança Pouquíssimos moradores Tudo mato Só era eu A casa, acho que era Só tinha um barzinho aqui Que era do Mulher de blusa de oncinha Do Manuel Ganhou um pedaço do terreno da dona Rosália Que mora aqui até hoje Homem de blusa azul Foi assim que a gente começou Aqui do lado do viaduto, né Da imigrante Aqui é uma cidade Mulher de blusa rosa Um bairro diferente É o Morro do Índio É a Vila Esperança Aí eu pergunto Tu mora onde? Eu falo Eu moro na Vila Esperança Mas na Vila Esperança Eu falo É, pé do Morro do Índio Ah, você mora na Vila Esperança no meio Mas não é a mesma coisa Não, pra mim é uma coisa só Um rapaz de barba É como se fosse assim Santos e São Vicente Mulher de brinco O pessoal tem aqui como assim Essa comunidade Pra mim a Vila Esperança No começo A mulher da blusa de oncinha Na entrada da Vila Natal Pra mim termina lá No ponto final Que não é nem no ponto final Vale Novo Perto do Vale Verde ali, né Termina ali Que faz parte ainda da Vila Esperança Até lá, né Agora cresceu muito, né A nossa vila, né Tudo é um bairro só A gente divide assim É pra localização O homem da blusa azul Você não existe rua Com a sequência numérica de números Então imagina Você vem entregar um gás aqui Se você não falar um núcleo Fica impossível de você achar Então pra facilitar Lá atrás a gente dividiu em núcleo, né Por exemplo Ah, rua na Vila Caíco Entregador Qualquer pessoa já vai direto Mas é uma coisa que eu confundo Que eu também não A mulher da blusa rosa Descobri Mas é muito lugar Você chega num lugar E você pensa que a Vila Esperança Não é Vila Esperança Aí chega em outro lugar Porque é que nem eu falei Acabei de falar É uma cidade dentro de outra cidade Eu acho que a cidade mesmo Não é Cubatão A cidade pra mim É a Vila Esperança Em uma rua asfaltada Uma mulher pedala Paralela à via A linha férrea Um trem de carga em movimento Árvores e morros ao fundo Uma jovem passa de bicicleta Carros Tem pessoas que tem grandes comércios aqui dentro Desde mercado, bares Voz em off É igreja, tudo que você possa imaginar O comércio ficou bom, né Tem lojas Uma rua Tem é banco, essas coisas Mas tem muita loja Não precisa ir lá na avenida Comprar nada, né Eu vejo as lojas crescer muito Tem muita loja boa Uma senhora de óculos Muita coisa boa Tem lanchonetes bacana Aqui no Sítio Novo Cresceu muito o comércio E dá mais com essa pandemia, né Então um monte de gente criou A própria renda A mulher dos brincos Lanches, comidas E a ideia da associação ter uma moeda Porque a associação ela sempre foi Ela nunca teve alta sustentabilidade O homem da blusa azul Pegar algo que tem na comunidade Que é o material reciclagem E educar as pessoas que isso tem um valor, né E hoje nós estamos trabalhando com a educação ambiental E o social com essa moeda Cédulas Você não compra as bebidas, vai para o bairro Para conseguir levar o alimento para dentro de casa, né Homem de camiseta preta Para conseguir seu trocadinho Para no outro dia comprar seus alimentos Um barzinho Muito barzinho Muito A mulher da blusa de oncinha Um barzinho bom Opa Aqui A mulher do cabelo preso O pessoal fala que tinha que ser 48 horas Porque é de madrugada, de manhã, de noite Eu era e cá Não tenho hora Eu não durmo Então é isso 48 horas Acho que é pouco para mim ainda Um trem de carga em movimento Por nunca parar A senhora dos óculos Sinceramente Porque cada dia aumenta mais, né A população Em uma rua, pessoas de máscara Cada dia a população cresce mais Por isso que eu acho Que tem o jeito de nunca parar Muito cheio Você sai duas horas da manhã Você fala assim Eu vou sair de manhã Duas horas da manhã Porque ninguém vai me ver eu sair Aí no outro dia Todo mundo fala Ah, eu vi tu passar Érica Aí tu cheio Já sobe no caminho do beco Aí a rua tá cheia Todo lugar tem gente Todo lugar É da hora que o sol nasce Até a hora que o sol se põe Então o povo não para Pessoas na rua Qualquer lugar Qualquer momento Você vai achar gente É difícil Se você dá um grito Aparece todo mundo Quase nunca dorme Um homem de blusa cinza Dorme, mas quase nunca dorme É uma São Paulo de Cubatão Vamos dizer assim O rapaz de barba Baile funk Em um pequeno palco Um rapaz ao microfone Outro rapaz dança Diante deles uma plateia jovem Devido a ausência da cultura Digamos assim Institucionalizada O homem da blusa azul Esquecida Então a própria comunidade Foi desenvolvendo Que você tem uma quantidade enorme De jovens De todas as idades E aí foi crescendo Essa área Os próprios moradores Foram desenvolver Eu não participo Mas os jovens A senhora dos óculos Que gosta Tem umas pessoas Que gostam muito Dos bailes que tem Tem minhas amigas Que vem aqui Que frequenta o bar E gosta muito Desses bailes aí Eu não participo Mas elas falam Que é bem legal O baile funk Agora Baile funk Eu nunca fui Não gosto Mas é um lugar Que vai muita gente Tem muita gente É um lugar muito Érica As pessoas gostam Aqui o povo gosta Eu acho assim O rapaz de barba É bom e ruim Ao mesmo tempo Porque tem gente Que não gosta Tem gente que já gosta Tem morador Que já não gosta tanto Que estão em trabalho Essas coisas Então varia de pessoa Para pessoa Mas também é bom Que pode ter Mais uma renda Para a pessoa que precisa Então vai trabalhar No baile Aqui eu estou Aqui eu estou No setor O homem da blusa azul Ele é mais tranquilo Ele não tem tanta atividade À noite Esse é o ponto positivo Porque eu penso Que a gente precisa De sossego Mas por outro lado Isso não deve ser Colocado também Só na balança Eu acho que Conforme vai se desenvolvendo As características Daquele núcleo As pessoas vão acabando Se adaptando Porque se torna também A renda deles Tem um lugarzinho Aqui perto A mulher da blusa De oncinha Uma piscina Para ali Que diz que é muito bom Ainda não fui Estou para ir lá Visitar e conhecer Muito bom Porque O homem da camiseta preta Nós temos uma área De cultura aqui A área de lazer Tem aqui mesmo Indo subir pelo aqui Crianças na piscina Se pega a família Na semana para ir Subir pelo mesmo aqui Subindo aqui Para as cachoeiras Da hora Mesinhas em frente A piscina Aqui mesmo A piscina aqui Já tem dois anos Já que tem essa piscina Essa lazer aqui Muito bom Acho muito bom Perto da piscina Em um espaço coberto Um homem toca teclado Pessoas dançam aos pares Uma mulher canta O microfone E dança Ao lado O homem do teclado Em frente Sob um viaduto Grande número de pessoas Sentadas em cadeiras De plástico Duas mulheres Dançam juntas Aglomeração de pessoas Bicicletas estacionadas Duas meninas Brincam sentadas Na lama Meninos jogam bola Pessoas dançam No espaço coberto Ao fundo A piscina À direita Pessoas sob o viaduto Em questão de Vida e esperança do futuro O rapaz de barba Aos poucos Vai estar melhorando Eu acho Antigamente era pior A prioridade Para mim hoje É saúde O homem da blusa cinza E educação Da gente procurar o médico Que o posto Tem muito pouca Não tem muita estrutura Para todo mundo A mulher da blusa De oncinha Às vezes Esses negócios Do ônibus Que está muito difícil Para a gente Agora Pouco ônibus Que nem a menina Da gol A parte da Em uma viela Água empoçada Os esgotos Que tem muito Precisa fazer Uma pavimentação Aqui Eles arrumarem Logo isso aqui Para a gente Ter uma melhoria Para o nosso bairro Para aqui Para a nossa vila O rapaz de barba Acho que Antigamente era bem pior Não tinha asfalto Não tinha essas coisas Hoje em dia A pessoa já pode andar Até tranquilamente Antigamente a pessoa Não podia nem sair de casa Porque se sujava todo Praticamente Se falam muito Em uma urbanização Na vila Esperança A senhora dos óculos O homem da blusa azul A edição ambiental Para fazer essa obra Que é no mesmo traçado Da cerca Em vez de ter uma cerca Vai ter um anel viário Cercando todo o bairro E com essa obra Tem duas vantagens Nós vamos poder Explorar o turismo Que aí o mangue Vai estar Sem esgoto Sem invasão Então nós vamos poder Trazer turista para cá Para conhecer a comunidade E segundo A gente cessa as invasões Vegetação em área alagada Crianças caminham Por uma passarela de madeira Em frente a casebre Sobre palafitas A senhora dos óculos Agora muito tumultuado Tem gente demais É a minha opinião Antes não tinha quase ninguém Adultos e crianças aglomerados Quase a gente só Agora tem gente demais Eu acho muito tumultuado Mas é um lugar bom de morar Lugar de pessoas boas De boa índole Então aqui Eu saia daqui Andava sete quilômetros Para estudar Voltar O homem da blusa azul Os filhos não precisam mais Andar sete quilômetros A pé Tem ônibus na porta E é onde a gente aprende Eu costumo dizer Meu Você chegar num bairro Onde está tudo pronto Você não tem noção Do que alguém passou Para estar aqui As pessoas O comportamento é diferente Érica O jeito Apesar de eu ser do norte Não tem aquela Aquele preconceito A Vila Esperança Eu acho Eu estou aqui já 25 anos já Eu acho a Vila Esperança Muito bom O homem da camiseta preta O melhor coisa que tem na Vila Esperança É que a maior parte das pessoas Que moram aqui Que viveram aqui E que vivem aqui O homem da blusa cinza Estão aqui ainda Estão aqui ainda Então tem uma amizade Tem um convívio As pessoas se gostam Entendeu É poucas pessoas Que vieram depois de mim Então as amizades continuam Então isso é um ponto Bom para nós Que é um convívio bom As pessoas são daqui As pessoas são boas Apesar de não parecer A gente vê né Que pessoas falam Que é comunidade Pessoas falam Que é favela Mas a nossa comunidade Aqui é uma comunidade boa Pessoas boas Vista de cima Parte da comunidade De Vila Esperança Carros passam Na avenida em frente Vamos levar ao Brasil Para dar uma pena A nossa quebrada Vai me adecer Audiodescrição VideoChack Créditos selecionados Entrevistadas Adriana Maria Silva Antônia Lucélia Carlos dos Santos Cicero Melo Elaine Cristina dos Santos Eli Pereira Érica Oliveira Esmeraldino Rosário de Souza Gil Ciel de Souza Silva Iracilda dos Santos Vieira José Simplício Juliana da Silva Santana Julieta Juliette Bezerra Larissa Abreu Laura Santana Borges Lúcia da Silva Marinalva Alves dos Santos Mel Santos Ronaldo de Oliveira Rosana Cristina Sebastião Zumbi Ribeiro do Nascimento Shirley Pinheiro Valéria de Jesus Santos Viviane da Silva E Wesley Andres Santos da Fonseca Direção Glauber Gonçalves e Slim 2N Direção de Fotografia Roger Vieira Som Direto Manuel Barros e Nicolas Alencar Produção Bruno Pessoa Clayton Portes e Jayce Kelly Montagem Cássio Santos Agradecimentos Associação de Moradores da Vila Esperança Comunidade Vila Esperança Cresce Criança Feliz Éder Júnior Edna Lúcia Fabiana Afonso Felipe Lessa Gui José Afonso Leonardo Figueiredo Luciano Dutti Leal Teixeira E Tiago Barbosa Equipe Queiro Coordenadora Institucional Tami Weiss Coordenadora Executiva Thaís Badin Marques Produtora Técnica Larissa Mello Produtora Queiro Filmes Vitor Luiz dos Santos E Samuel de Castro Em Memória Carlos Cortes Diretora Presidente Débora Ivanov Queiro 2020 Realização Instituto Queiro Secretaria Especial da Cultura Pátria Amada Brasil Governo Federal